Deixa eu procurar minha folha de São Paulo, tá aqui, ó. Vocês sabem que as ucranianas do grupo Femmin ficaram famosas porque elas são mulheres muito bonitas e elas defendem as causas delas por meio de, chamando atenção com stripteases públicos, mostrando seios, partes do corpo. E são mulheres belíssimas, inclusive a líder do movimento, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Ina Shevchenko, ela é jornalista e... Não trabalhar no esporte do Globo, lá. Vou mostrar as fotos delas, eu acho que se fosse só o talento beleza, você faria uma proposta pra ela. E é o seguinte, esse grupo Femmin, que ficou famoso mundialmente porque elas conseguiram chamar atenção por conta da beleza dessas moças e a Ucrânia é um dos países de mulheres mais lindas do planeta, é radicalmente contra a realização da Eurocopa, que vai ser realizada em junho, na Ucrânia, sede São Polônia e Ucrânia. Por que elas são contra? Elas dizem que a Ucrânia é um prato cheio para o turismo sexual, porque tem essas mulheres lindas, de pouca escolaridade, pouco dinheiro, então elas acabam se corrompendo para o turismo sexual. Contra isso elas tiram a roupa. É coerente essa protesto, né? É, eu concordo com você que há uma certa... Contra a prostituição na Eurocopa elas tiram a roupa em protesto. É legal, sensacional essa coerência. Podia ter no Brasil também, contra a Copa, aí tira todo mundo a roupa, né? Então, eu sei que o Tiago Leifert, nosso amigo que apresenta o Globo Esporte de São Paulo, editor-chefe do canal, ele estava preocupado em levar causas do Brasil para a Ucrânia, entregar para a equipe do Sport TV e da Globo, que também vai transmitir a Euro, causas brasileiras para que elas, quem sabe, tirassem a roupa. O mico, o leão dourado, o tatu, o bola... Isso, essa é a ideia do Tiago Leifert. Tem muita coisa. Só que, Tiago, meu amigo, você não vai precisar, porque... Vamos rodar as imagens. Como as editoras são mulheres aqui do Redação Esporte TV, elas estão demorando para colocar, por ciúme, as imagens delas aqui. Ah, agora elas colocaram, ó. A Ana, deixa eu ver, a Ana é a que está com os seios verdes. Ó, que está com a tarjinha ali, que está tatuada. Essa é a Ina, a Ina Tchavichenko. E elas dizem que vão fazer protestos em todas as oportunidades que elas tiverem, que elas não vão dar paz para a Euro, que vão aos estádios, vão tentar fazer protestos do lado de fora dos treinamentos. Você vê aí a imagem da Bela Ina Tchavichenko. E será que a equipe do Sport TV, Luiz Calo Jr., Lédio Carmona, Maurício Noriega... E eu não tenho agora de cabeça toda a equipe que vai para a Euro. J Júnior, será que essa equipe vai... Renato Maurício Prado... Vão brigar todos para ir para a Ucrânia? Ninguém vai querer ir para a Polônia? São duas sedes. O Renato está na Polônia. É, acho que o Centro TV é na Polônia, para a infelicidade dos amigos aqui do Sport TV. É, mas essas cenas prometem ser comuns na... Quer falar alguma coisa das belas ucranianas, Tim Vickrey? Não, só que eu não vou trocar Índia brasileira para... Eu estou feliz onde virou. É? Mandou bem aqui, o inglês mandou bem para caraca agora, então. Como é que você se referiu à sua mulher? É Índia. Índia? Sim. Tem raiz indígenas. Tem raiz indígenas? Muito bem, ninguém está falando de trocar, a gente está analisando jornalisticamente esse fato aqui, que deve chamar muita atenção na ele. Não, mas para falar sério, eu acho muito positivo que tem esse debate. Também acho. Eu acho que é muito positivo que tem pessoas contra. Eu gostaria de ver mais desse tipo de espírito no Brasil, porque eu acho que uma opinião totalmente cabível, se é contra o Copa do Mundo, 2014, pessoalmente, eu não sou, mas eu acho que a sociedade... Deixem com bons argumentos, né? Sim, eu acho que a sociedade fica enriquecida com a pluralidade de opiniões e com o debate, eu acho que falta isso no Brasil. Agora, você não acha um pouco pobre esse argumento? Eu entendo que o turismo sexual seja de uma crueldade tremenda para a população feminina da Ucrânia. Isso tem que ser combatido e competições de futebol sempre levam o público que vai buscar esse tipo de coisa. Vimos isso na Copa da Alemanha, na Alemanha a prostituição é legal e houve um grande aumento do consumo da prostituição na Alemanha. Então, esse assunto é sempre muito discutido em grandes competições, como na África do Sul, que sofre com um grande número de contaminados pelo vírus HIV, também houve uma campanha muito grande para os torcedores que foram à África do Sul com relação a isso. Então, eu acho que esse assunto é super sério. Mas você não acha meio pobre essa discussão? Ah, vai aumentar o turismo sexual? Não tem Eurocopa. Não é melhor você combater o turismo sexual e, ao mesmo tempo, aproveitar a Euro para levantar a imagem do país, mostrar que o país pode organizar um torneio importante. E o mais maluco é o que eu falei. Se você é contra a prostituição, você tira a roupa, mas eu sou contra o desmatamento. Aí eu abato uma árvore para mostrar o que eu sou contra. Esse argumento faz isso. Eu sou contra a morte do mico-leão-dourado. Eu mato o mico-leão-dourado. Eu não estou entendendo. Além de querer aparecer, né? Como elas aparecem, né? Elas aparecem. Ou seja, você nem sabe. 99% das pessoas não tem a menor ideia do que elas estão combatendo. Devia ter uma forma mais correta de você combater alguma coisa do que tirar a roupa para dizer que você é contra a prostituição na Ucrânia. Deve ter uma outra forma. Elas estão aparecendo. Já devem ter tido uma série de contratos. A maior prova disso é que a Folha de São Paulo, um jornal brasileiro, Brasil, por questões óbvias, não joga Euro. E a Folha de São Paulo hoje dedica uma página para as ativistas do Grupo Fêmea. Uma outra questão importante na Ucrânia é a ex-primeira-ministra do país, que está presa, uma presa política, e divulgou fotos alegando que está sendo maltratada hoje na prisão. É uma política muito importante no mundo. É esse o assunto que merece... E isso está merecendo atenção, porque vários líderes europeus, como inclusive a primeira ministra da Alemanha, o presidente da Comissão Europeia, estão dizendo que não vão colocar o pé na Euro enquanto ela não for libertada. Esse assunto também tem chamado bastante... O último problema para a Ucrânia na Eurocopa é que quase todas as seleções vão ficar na Polônia. Então, a quantidade de dinheiro que vai para a Ucrânia é ilimitada. É. E a gente mesmo, a nossa base está na Polônia, até porque é muito mais fácil se deslocar dentro da Polônia. É mais perto da Europa, para ser direto. A Polônia é aqui, a Ucrânia é aqui. É mais perto da Europa. Tá bom.